Meu cigarro de paia, meu cavalo ligeiro Minha rede de maia, meu cachorro trigueiro Meu cigarro de paia, meu cavalo ligeiro Minha rede de maia, meu cachorro trigueiro Quando amanhã vai clareando, deixa a rede abalançar No meu cavalo vou montando, deixa o cão pra vigiar Sendo um cigarro vez em quando, pra esquecer de me lembrar Que só me falta uma linda morena, pra mais nada me faltar Que só me falta uma bonita morena, pra mais nada me faltar Vai, boiadeiro, que o dia já vem Leva o teu gado e vai pensando no teu bem De manhãzinha, quando eu sigo pela estrada Minha boiada pra invernada eu vou levar Vai, boiadeiro, que o dia já vem Vai, boiadeiro, que o dia já vem Leva o teu gado e vai pensando no teu bem De manhãzinha, quando eu venho pela estrada A fiarada vem correndo me abraçar Sendo um cigarro, que o dia já vem Vai, boiadeiro, que o dia já vem Leva o teu gado e vai pensando no teu bem E quando eu chego na cancela da morada Minha rosinha vem correndo me abraçar É pequenina, miudinha, quase nada Mas não tem outra mais bonita no lugar Vai, boiadeiro, que a noite já vem Guarda o teu gado e vai pra junto do teu bem 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 E vem correndo pro teu bem No teu gado e vai pra junto do teu bem Oh, mãe! Olha! Que já não te jovem Vai, tá chegando E traz um viverri na lua da cela pra eu Que já vem Vai, rosinha, nosso bem Rosinha, vem, nosso bem Oi, rosinha Dá um cheiro pro papai Abra a ponteira, abra a ponteira Que beleza Passa a nossa lima Anúncio ao trem Pelo serra Anúncio ao teu bem Mamãe papai chegou Que rapinha já vem Que beleza